o sangue, o sangue, a gota, a gota que caiu, que saiu lá da veinha, que rompeu, que caiu aqui, então de quem era aquele sangue? De Maria? Que era o sangue de quem? De Davi? Que era o sangue de Adão? Então se você falar que aquele sangue, enquanto gota, é o que salva, então, quem salva é o homem, mas se você disser, gente, aquele que é Deus, criador de todas as coisas, aquele que é, e a vé, eu sou, o único que é, ele abriu mão de ser, e esse abrir mão de ser implica o tornar-se uma criatura humana, e agora não somente tornou-se criatura humana, mas foi uma criatura humana que nasceu para servir os homens, até mesmo o seu maior inimigo, que foi Judas, em amor, e não somente ele se tornou homem e serviu, mas ele sofreu a morte, quando não tinha nenhum pecado, e não somente sofreu a morte, mas sofreu a pior das mortes, que foi a de um maldito, crucificado, e não somente morreu, mas desceu as regiões mais baixas da terra, foi ao limite onde uma criatura caída pode chegar, não sendo ele caído, tudo isso para demonstrar ao universo que Deus é amor, que Deus, embora seja, sendo, não se apega ao fato de ser, por isso ele pode ensinar as suas criaturas, a sua criação, aos seus filhos, que aquele que é maior é aquele que serve, é esse espírito de Cristo, representado em forma figurada pela morte, pela cruz ou pelo sangue, é isso que tem poder, é isso que quando você fala, o sangue de Jesus tem poder, ganha força no mundo espiritual, se você disser para um demônio, para um diabo, seja quem for, o sangue de Jesus tem poder, e esse diabo, esse demônio souber, e ler nos seus olhos que você fala isso, como quem sabe o que significa, nunca mais ele olha para a tua cara esse demônio, nunca mais, ele vai te odiar pelo resto da sua vida, e é capaz que até esse demônio se suicide por causa de você, porque ele sabe que ele não dá conta com você, agora, quando o crente fala, o sangue de Jesus tem poder, e o demônio anda de mãos dadas com ele, com esse crente, é porque esse crente não sabe o que diz, não tem entendimento da realidade, dessa verdade grandiosa, que é a redenção de Cristo, aí está lá, o demônio, o pastor expulsa o demônio, na igreja, de um demoniado, quando o pessoal vai embora, o demônio vai com ele para a casa dele, no carro dele, na casa dele, sai vivendo com ele, por quê? então é preciso que nós venhamos a entender essas coisas, o que é a verdade de Deus para você? olha, coloque isso no seu coração, se dê a oportunidade de você se incomodar com isso, o que é a verdade de Deus para mim?